Olá pessoal, nosso tema de hoje é entrevista de desligamento. A entrevista de desligamento faz parte do processo de offboarding de uma organização, ou seja, do processo de desligamento de um profissional dessa empresa. A entrevista de desligamento serve para que aquela pessoa que está deixando a organização traga subsídios para que a gente possa melhorar a empresa para os que ficam. Então a entrevista de desligamento acontece tanto com quem pediu demissão quanto com quem foi desligado da empresa. Bom, nesse vídeo eu vou te contar como é que a gente faz a entrevista de desligamento, quais são os cuidados que a gente deve tomar e também o que a gente pode perguntar numa entrevista de desligamento. Legal, hein? Eu sou Deise e sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre entrevista de desligamento logo depois da vinheta. O primeiro cuidado que você deve ter com a entrevista de desligamento é que ela deve ser realizada por uma pessoa neutra. Então você deve escolher alguém em quem aquela pessoa que está deixando a organização consiga confiar para realmente abrir o seu coração e trazer contribuições genuínas para os que ficam. Se você, por exemplo, diz para o líder que fez a demissão daquela pessoa fazer também a entrevista de desligamento, provavelmente você não vai ter as informações que você precise, que vão ser úteis a esse processo. Então é importante que ao convidar essa pessoa para entrevista de desligamento, porque a entrevista de desligamento não pode ser obrigatória, porque você não consegue obrigar uma pessoa a abrir o seu coração. Então você, ao convidar essa pessoa, você deve dizer para ela que é uma pessoa que vai acolhê-la, que vai ouvir, que ela pode falar tudo o que ela sentir vontade e que esse pode ser, inclusive, um momento de conforto para ela. Então a entrevista de desligamento, ela tem que ser boa para todo mundo, né? Então boa para aquela pessoa que vai realizar a entrevista e também boa para aquela pessoa que está deixando a organização, seja por qual motivo for. Bom pessoal, antes da gente seguir com as dicas sobre entrevista de desligamento, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Sincrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. E aí, você já participou de alguma entrevista de desligamento? Você já fez alguma entrevista de desligamento? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Um outro cuidado que a gente deve ter com a entrevista de desligamento é que ela deve ser tranquila. Então assim, não é o momento do entrevistador discutir com o entrevistado. Então assim, o entrevistado que está deixando a organização pode xingar a empresa, falar coisas sobre as quais você não concorda, que você não enxerga, mas o importante é você registrar as contribuições dessa pessoa e se elas não forem válidas, depois você deleta da sua mente, do seu coração, né? Então não é porque aquela pessoa está dizendo aquilo na entrevista de desligamento que isso é verdade, especialmente porque essa pessoa pode estar num momento de fragilidade ou de raiva mesmo, né? Então é o momento da gente ouvir, acolher, se interessar pelo que a pessoa está dizendo, praticar a escutativa. Então ouvir com interesse, tentando buscar, compreender a história de vida daquela pessoa, qual é o perfil comportamental daquela pessoa. Então assim, não é o momento de discutir, é o momento de acolher, por mais absurdo que pareça ser o que a pessoa está trazendo. Bom pessoal, mas a gente vai falar ainda das perguntas que você pode usar na entrevista de desligamento. Mas antes disso, eu queria te dizer que eu tenho dois vídeos aqui no canal que falam de processos de desligamento. Então num deles eu falo como você deve fazer para fazer o processo de desligamento de uma pessoa ou em outras palavras, como eu posso demitir alguém da minha equipe de uma forma correta. E o outro vídeo é um vídeo que fala sobre como você deve lidar quando aquele talento, sabe aquele talento, aquele super talento da sua equipe pede demissão. Então eu vou deixar esses links aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo para vocês poderem assistir depois. Vamos às perguntas que você pode usar? Vamos lá! Antes das perguntas, eu lembrei de mais algumas dicas que são o seguinte, primeiro, entrevista de desligamento a gente não faz no espaço aberto ou no meio do corredor, né? Então é importante que você reserve uma sala onde você sabe que não vai ser interrompido. Então essa sala não deve ser grande demais, nem pequena demais. Deve ser de um tamanho adequado para que dê conforto para aquela pessoa e também para o entrevistador. É importante que você consiga, então, manter a paz nesse ambiente e que você não induz as respostas do seu entrevistado. Então deixa essa pessoa realmente falar o que ela sente e mantenha uma postura neutra. Bom, e além disso, eu queria te dizer que lá no blog da Sincrony a gente tem uma série de artigos e materiais, vários deles gratuitos que você pode acessar e um dos artigos se chama O que todo líder precisa saber? Bom, então você precisa ler esse artigo sem dúvida. Então vou deixar na descrição dos comentários desse vídeo o link desse artigo para você poder ter acesso. E eu queria te convidar para conhecer e visitar o blog da Sincrony é sincronyemconsultoria.com.br Estou esperando a sua visita lá. Agora sim a gente vai para as nossas perguntas. Em relação às perguntas, você deve usar um padrão para todas as entrevistas de desligamento porque é importante que você possa comparar as respostas ao longo do tempo até para ver se a organização está evoluindo ou não e em que áreas estão localizadas as questões mais importantes. Além disso, vale lembrar que a gente não pode filmar uma entrevista de desligamento ou gravar uma entrevista de desligamento porque isso vai fazer com que o entrevistado perca totalmente a sua espontaneidade. Bom, em relação às perguntas, eu fiz uma listinha aqui de perguntas que eu considero que são muito interessantes. Vamos lá! A primeira pergunta que você pode ter é fazer a trajetória daquele profissional que hoje a gente chama da experiência do colaborador, do employee experience. Então, falando lá, começando desde o processo de seleção daquele profissional. Então, como foi esse processo de seleção? O que aquela pessoa sentiu naquele momento? Como foi o processo de onboarding, o processo de integração dessa pessoa na organização? Como foi o treinamento e desenvolvimento? A remuneração? As oportunidades de promoção dessa pessoa dentro da empresa? E até o seu processo de desligamento? Então, como foi comunicado o desligamento? Ou como o pedido de demissão foi recebido por aquela liderança? Então, você pode fazer um passo a passo completo. E para quem quiser saber mais sobre o employee experience, eu tenho um vídeo nesse canal chamado O que é employee experience? Vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para vocês poderem assistir depois. Bom, vamos à segunda pergunta que eu anotei aqui. Na sua visão, por que você está deixando a empresa? Então, veja, porque às vezes a pessoa, ela recebeu uma informação, por exemplo, no momento de uma demissão, mas ela não acredita naquela informação. Ou, ela pediu desligamento, mas ela não deixou claro por que ela estava pedindo desligamento, não se sentiu à vontade para fazer isso. Então, eu gosto muito dessa pergunta. Quais são os pontos fortes da empresa? Então, isso é muito interessante, porque às vezes, no momento da raiva, a pessoa não consegue lembrar de nenhum, né? Então, você já sabe como está o estado emocional dessa pessoa. Ou, apesar da raiva, apesar do desconforto, apesar de estar indo embora, ela ainda consegue enxergar pontos fortes na empresa. O que você percebe que a empresa poderia fazer para melhorar o seu ambiente de trabalho? Então, esse é o principal objetivo da entrevista de desligamento. A gente descobrir o que a gente pode fazer melhor da próxima vez para aumentar o engajamento das pessoas e reduzir o turnover, né? Como era o relacionamento com seus pares, né? Com as pessoas da sua equipe? Eu gosto muito dessa pergunta também. Para a gente entender como era o clima organizacional, se os relacionamentos eram saudáveis. Então, gosto muito. Como era o relacionamento com a sua liderança, ou com o seu líder, ou com as lideranças da empresa? Então, também é muito importante a gente saber isso para verificar que pontos fortes a gente tem e quais são aquelas áreas de desenvolvimento ou de vulnerabilidade da nossa empresa em relação a isso. Você voltaria a trabalhar aqui? Olha que pergunta legal, hein? Porque, às vezes, a pessoa está saindo tão de boa, mesmo quando ela está sendo desligada. Às vezes, era isso mesmo que ela queria. E é um bom momento para ela refletir se ela voltaria a trabalhar nessa empresa num outro momento e em que condições. E também para você saber, né? Como eu posso fazer para, eventualmente, conseguir trazer talentos de volta, né? Você recomendaria empresa para um amigo? Também é uma pergunta que eu gosto bastante, porque, assim, você não vai recomendar para um amigo alguma coisa que não tenha sido boa para você, né? Então, é uma pergunta muito interessante também. E também, assim, aproveitar para perguntar para ela sobre quais foram os fatores, no caso dela ter pedido o desligamento, né? Quais foram os fatores que pesaram na decisão dela para que ela pedisse esse desligamento? Isso é muito importante, assim, foi a remuneração? Foi o ambiente de trabalho? Foi a localização da empresa? Foram os benefícios? Foi o fato de, na outra empresa, você poder trabalhar em home office e aqui o trabalho ser presencial? Então, assim, são uma série de fatores que a gente pode levantar e que vão nos dar um mapeamento legal de uma pessoa que não tem mais o que perder. Então, assim, ela já está saindo da organização. Então, ela pode falar com mais clareza ou com mais transparência do que numa situação em que ela ainda tem um contrato de trabalho com aquela organização. Bom, as perguntas que eu selecionei são essas. É claro que você pode adaptar e deve fazer isso, adaptar as perguntas à sua realidade. e por falar em home office, que é um assunto que está tão em alto ultimamente, né, em trabalho híbrido, eu tenho nesse canal vídeos sobre trabalho híbrido e sobre home office. Então, eu vou deixar os links aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder acessar depois. Bom, pessoal, eu queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Síncroni, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.